Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda e também agradeço a todas vocês, viu gente, que tem chegado, que se inscreve, que deixa mensagens lindas, isso é muita gratidão, viu? Pessoal, vamos fazer um tapete bem facinho hoje? Esse tapete é bem fácil, olha, eu vou usar poucas cores, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, quiser usar mais cores, fique à vontade. Então, vamos lá? Pessoal, aqui tem meus quadrados. Desse aqui, eu vou usar esse estampado aqui, ó, esse tecido que eu estou usando aqui, todo sombrinho. Desse aqui, eu vou usar, é, deixa eu ver que está marcado, ó, ele é 15 por 15, deixa eu mostrar aqui para vocês direitinho, que não quer localizar, ó, 15 por 15, ó, acho que não está dando, né? 15 por 15, 8 quadrados desse, 15 por 15, tá aqui, vocês, eu vou usar, vou usar 8. E desse aqui, esse aqui é 12 por 12, ó, vendo? Esse aqui dá para vocês verem, esse aqui vai ser 7, 7 do preto e 7 do estampado aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, 7 cada um. Então, a gente vai, vai começar, gente, nós vamos começar por esses aqui, esse aqui, esse aqui nós vamos deixar separado, olha aqui, deixa eu pegar aqui uma régua, uai, não tem um giz aqui, não tem um giz aqui, mas pode, deixa eu ver se dá, deixa eu pegar um giz aqui, aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó, marca, pega aqui de um cantinho no outro, ó, marca no centro, agora vamos virar aqui do outro lado, nós vamos precisar de quatro partes. Pronto, ó, ficou assim, tá vendo? Agora já vamos cortar isso aqui no meio. Se você tiver aí um cortador, colocar na base, aí você nem precisa arriscar, você pode cortar direto no cortador. Mas tem muita gente que, às vezes, não tem o cortador, então corta assim, viu? Agora que a gente pega aqui no cantinho de novo, nós marcamos. Aí já tive dois, duas partes. Pronto, quatro pedaços. Agora, a gente vai usar primeiro isso daqui. Aqui, o que a gente vai fazer, ó, nós vamos pregar um aqui, 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 aqui e aqui, ó. Bom, nós vamos fazer isso aqui, essa montagem aqui, ó. A gente tá dando pra vocês verem direitinho, ó, nós vamos fazer isso aqui. Com isso aqui, nós vamos fazer sete quadrados desse. Esse quadrado aqui, depois de pronto, ele vai ter que ficar com quinze por quinze. Ele vai ficar um pouquinho mais, quinze e meio, mas aí a gente acerta pra ele ficar quinze por quinze, mais do tamanho desse daqui. Agora, se você quiser cortar o seu quinze e meio, pode cortar quinze e meio. Não tem problema. Aí, vamos pôr certinho aqui, ó, ó. Tem que pôr certinho. Eu já vou ligar a máquina que a gente já vai costurar. Então, vamos lá. Vamos passar o costuro aqui certinho. Aí, ó, já vamos ver se dá pra passar do outro lado, porque aí já fica dois lados já prontos. Então, pode cortar aqui e já põe do outro lado. Não precisa nem tirar a linha da agulha. Tira a máquina daqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E sempre, gente, direito com direito, tá vendo? Direito aqui com direito aqui. Prontinho, olha como ficou. Ficou assim, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Isso aqui a gente vai ter que levar no ferro, passar e acertar quinze por quinze. Olha aqui. Aí, a gente corta esses cantinhos que sobrou aqui. Mas, a hora que a gente for acertar ele pra ele ficar quinze por quinze, já sai esses cantinhos. Vou lá passar e já vou. Prontinho, já levei no ferro, passei. Agora, a gente vai pôr a reguinha aqui. Certinho aqui em cima, ó. Tem que ficar certinho, gente, porque senão um lado fica maior, outro fica menor. Agora, é, agora é só arriscar aqui, ó. Se tiver um giz, pode ser com a caneta também, não tem problema. Olha aqui como ficou. Agora, é só a gente acertar aqui, ó. Tem que ficar todos iguais. Se não, na hora de emendar, aí não dá certo. Por isso que a gente tem que acerta. Aí, aí, fica certinho. Fica bonitinho também os quadrados. Pronto. Se você não tem uma reguinha dessa aqui, gente, ó. Se você não tem uma reguinha dessa, você pode fazer de papelão uma reguinha. Às vezes, vocês me perguntam, onde você comprou essa reguinha? Essa aqui eu comprei do Mercado Livre. Quer dizer, acho que foi do Mercado Livre. Não, essa aqui eu comprei lá em Curitiba, essa. Mas no Mercado Livre tem também, viu? Olha aqui como ficou. Agora, olha aqui. Os outros estão tudo prontos. Aqui, tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, ó. Tem sete, tudo prontinho, ó. Que agora a gente vai fazer a união. Agora, eu vou pôr aqui, ó. Pra gente unir, ó. Assim, ó. Um estampado. Como eu tenho menos desse, então eu vou pôr o estampado na beirada. Mas se você fizer com oito desse, você põe o estampado da beirada. Ou esse aqui da beirada. Olha aqui. Eu vou fazer isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é a primeira carreira. Depois a segunda. Então, vai ser sempre assim. Aí, a segunda, já vem um estampado, um preto daqui, esse aqui e o estampado no meio. Olha aqui. É bem simples. Não tem do que errar, gente. Você está vendo como é simples? A gente vai fazer isso daqui. Então, vamos lá. Já vamos unir aqui. E aí, você... E aí, você... Pessoal, todas as faixinhas prontas. Prontas. Olha aqui. Deu cinco faixinhas. Cinco faixinhas de quinze de largura. Então, agora a gente já vai unir. Essas faixinhas eu já levei no ferro, já passei, já está prontinha. Então, vamos pôr as faixinhas. Vamos deixar duas. A gente começou a montar por essa aqui, que são uma no meio e as duas iguais do lado. Então, vamos pegar uma diferente agora. Então, vamos pegar esta. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Olha aqui. Fazer essa montagem aqui, tá vendo? Vocês viram um tapete fácil e que vai ficar bonito. Agora, vamos pôr aqui... Pôr aqui um alfinete. Saiu do lugar. Vou botar o alfinete aqui. Pronto. Agora, já vamos passar aqui uma costura. Pronto. Prontinho! Olha que lindo que ficou! Agora nós vamos levar isso aqui no ferro, passar e já pôr na base. Pessoal, agora já passei, pus aqui na base, alfinetei, essa base é uma base jeans, ela está medindo 50 por 78, porque eu fiz ela com 50 pra pôr uma moldura, mas se você não quiser pôr a moldura, você pode fazer mais estreita. Ou então você faz os quadros 16 por 16, aí ela vai dar com 45, o meu que eu vou pôr moldura. Então agora o que a gente vai fazer? Já alfinetei na base, a gente vai levantar aqui e vamos passar umas costuras aqui, ó, pra pregar na base. Primeiramente a gente tem que arrematar aqui, ó, o cantinho, o começo, e vamos pregar na base. Isso aqui eu já ensinei a vocês a fazer, mas pra quem nunca assistiu o vídeo meu, então hoje eu vou ensinar a fazer. Olha aqui, pode pregar um por um, se quiser, se quiser pode pregar dois a dois. Depois, o que que você faz? Espicha bem espichadinho, tá vendo? Vai puxando, ou então põe alfinete aqui. Porque senão o de baixo depois fica meio fofo aí, ó. Vai sempre espichando. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Pessoal, prontinho, olha aqui, já pus a moldura, agora é só fazer o acabamento, tá vendo? Agora eu vou fazer o acabamento em preto, porque como eu pus o xadrez aqui, eu vou ter um liso, eu não posso pôr esses tampados, senão vai ficar feio, então vou pôr o liso agora. Então agora eu vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha que lindo que ficou, gente, olha só, olha isso. Ficou lindo, gente, olha aqui, deixa eu chegar mais de longe pra vocês verem inteirinho o tapete, olha aqui, ó. Vocês viram que tapete fácil de fazer, simples e que fica bonito, tá vendo? O meu ficou tudo em tons de verde com preto, mas vocês podem mudar, põe outros tons que fica bonito. Olha aqui. Ficou lindo, 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 gente. Agora de pertinho, sei que vocês gostam de ver bem de pertinho, olha aqui, de pertinho. O acabamento, o acabamento não dá pra ver direito, porque é preto não dá pra ver. O avesso, olha aqui, tá vendo? É isso aí, gente, então vamos para os abraços. Hoje vai para Maria Souza Santos, Tereza Fernandes, ela é de Santarém do Pará, Alvair Ferreira dos Santos, Quitéria Gomes, Maria Helena dos Santos, ela é de Goiás e Detânia, ela é de Unaí, Minas Gerais. Então, um grande abração a todas vocês, viu? E a todos meus seguidores também, um grande abração. E que fiquemos todos com o nosso Seu Javá. Até o próximo vídeo.